Que rasgada, hein? Que coisa mais linda! Tu tava falando antes de gaita e acordeon, quando a gente já recebeu aqui o Borges, já recebeu o Luciano Maia. Eu preciso fazer um negócio. Vai fazendo, vai fazendo. Você tem a minha toalha? Você tem a minha toalha? Eu não sou. Não, tá aqui, ó. Tá em casa. Ah, eu tava com os papel toalha aqui, te auxiliando, mano. É tu e Santiago. Santiago tá sempre com a toalhinha também, que o homem sua que é um diabo também, né? Eu sei. É, nego velho, nego velho. Sua que é um porco. Sua que é um porco. Pior que o apelido dele é porco também, né? Tá, juntou tudo junto, né? Desculpa, entreguei. O homem é porco mesmo. Entreguei. Vamos lá. Agora, resumidamente, sei que deve ser difícil, né? Mas tem diferença entre gaita, acordeon ou é nomenclatura só? Eu sei que tem a gaita a ponto, tem a... Pra quem tá em casa, pra dar uma resumida nesse instrumento aí que tu toca. É uma questão, como tu falaste aí, de nomenclatura regional. Regional. Pura e simplesmente isso. No Nordeste ou... Acho que no Brasil todo, Sanfona, né? Sanfona, conhecido como Sanfona, partiu daqui do Sul. Hoje, na verdade, já há uma... Digamos assim, um conhecimento melhor, porque foi muito gaiteiro daqui pra cena nacional em função das duplas sertanejas. Sim. E... Então, já também é conhecido como gaita. Ah... Mas a gaita é muito regional do Paraná, pra baixo. Sim, sim, sim. Parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, todo mundo conhece esse instrumento aqui como gaita, né? Então, podemos dizer que tu é gaiteiro, sanfoneiro e acordeonista. É mais ou menos. Podemos dizer ou não? Porque eu, às vezes, me apresento. Eu sou assador, parrigeiro e churrasqueiro. E são três nomenclaturas diferentes da mesma coisa. Só que a galera que não conhece esses termos, às vezes... Parrigeiro, não. Eu sou churrasqueiro, porque eu asso no espeto. Não, tem nada que ver. É tudo a mesma coisa, né? É similar, por exemplo, ao violão, né? Que na fronteira e no outro lado do rio, como diz, é guitarra, né? Então, na fronteira, você usa muito guitareiro, né? Aham. Aí, sai dali, daí já é violão, violeiro, né? Sim, sim. Mas no Rio Grande do Sul, você usa muito a guitarra, né? E aí, tu sai daqui, fala em guitarra. O pessoal já associa à guitarra elétrica, né? E agora, me diz uma coisa, irmão. Fiquei sabendo que tu, às vezes, viaja com os outros caras, assim, que viajam na tua mala de garufas. Falou em viajar. Não, eu disse. Viajar, eu também viajo. Até sentado. Viaja longe, sem pagar nada. Mas, enfim... Prossiga. Mas diz que, às vezes, tu viaja com o Mano Lima junto na garupa, com o Mano Lima com o Baitaca. Ah, agora eu entendi, cara. Diz que eles vão junto com a gente. Eu já entendi aonde tu quer chegar. Porque tu começou a falar em viajar. É que eu queria te embaralhar um pouco. Porque eu também viajo com outros colegas. A gente costuma, como eu acabei de contar aqui, né? Ele viajou com a Nomari, com o Tã. Já viajamos com o Brodinho. A gente viaja, mas eu entendi aonde tu quer chegar. Ah, mas é fato isso? Tem, tem... É. Obrigado, viu, Brodinho. Tchê, o Brodinho, ele tem umas ideias. Ele tem. Volta e meia, ele me cutuca. Negão, cara, tá caindo de maduro. Vamos fazer isso aí. Agora eu vou explicar, porque ele é um dos pilheiros, digamos assim, nesse negócio. Ele é pilha pra cantar, cara? Aí tu vê o nível dele. Ele joga baixo, ele joga baixo. Ou é loucura ou ele é um gênio, né? Talvez vai saber. Vamos botar os dois, então. Entendeu? E o que que acontece com isso aí? Cara, é uma brincadeira, na verdade, né? Sim. Eu comecei a fazer, desde piá, dessa questão de imitar, né? Imitação dos artistas. Imitação, né? E o pessoal gosta tanto disso. Claro, claro. E não faz muito tempo que eu entendi isso, sabe? Sim. Porque... O que que acontece? Eu comecei a perceber, né? Eu subia no palco, fazia o meu trabalho, como eu tô aqui fazendo, sentado, tocando e tal, e o pessoal tá ali assistindo, ou num baile tá dançando e não tá... Passa, às vezes, muitas, algumas vezes desapercebido, né? Quando tu abre a boca pra imitar alguém, o pessoal já aqui, ó... Pá, aquele lá é o... Sabe? E eu disse, caramba, né? Como isso tem uma força, né? Esse negócio da imitação. Faz um solo maravilhoso aqui, um arranjo violento, ninguém tem... Olha, o cara imita lá o próximo cara... Tu pode te despedaçar em escala e acorde, não sei o quê, dadadadada, dali a pouco tu começa, né? Fui criado na campanheira... Dá um pessoal aqui. Tá, para a deada então. Tá, vamos fazer uma deada, vamos fazer uma deva, as devas, como diz no interior. O que que nós vamos fazer aqui? Pode ser essa aí? Faz um trechinho aqui. Tá, isso aí. Vou começar com... Eu vou largando e vocês vão entender. Minha doma na base do Yá-há-há. Deixa o que corra a vontade, embala o corpo pra golpear. Dou-lhe um tirão lá no fundo da invernada, e eu tô aqui na chegada, e nesse já faça esbarrar. Dou-lhe um tirão lá no fundo da invernada, e eu tô aqui na chegada, e nesse já faça esbarrar. Uma música missioneira da costa do meu rio Uruguai, diretamente do meu pago da minha querência, de São Borja, em homenagem ao Antônio Estegaúcho Velho da Fronteira. A Saró de Primeira do meu Rio Grande do Sul, e que entende de uma pecuária e de um corte como ninguém. Conto com a sorte e com a minha cadeira baia, que às vezes a pobre me ajuda e outras vezes me atrapalha. Eu mesmo pego, eu mesmo ensino, eu mesmo exposto, depois que eu salto pra rima, nos arreio, me garanto. Eu mesmo pego, eu mesmo exposto, depois que eu salto pra rima, nos arreio, me garanto. Às vezes eu conto com a ajuda do meu companheiro Uruguai também, companheiro. Ah, sensacional, cara. Como é que pode o cara ter mais de uma voz, né, cara? Hã? Não é possível. Tem que ver o Regis Marques. Talvez... Ele tá desde há cinco meses. Talvez, não. Tem que ver o Regis Marques. Se tu ouvisse o que ele me fala, o que ele me dá ideia pra eu fazer. É, não, não é possível. Eu digo, calma, Brodinho, calma. Vai devagar, cara. Calma. É porque... Se tu consegue ser melhor, ele me dá ideia. Vamos ouvir o Regis Marques, que eu tô estendendo assim com o Brodinho, cara. Vamos ouvir o que nós vamos fazer aqui. Tá. É, vamos fazer isso aí. É, o... É, o... É, o... É, o... É, o... Vamos lá. Especial pro meu vizinho, Regis Marques. Amigo, irmão. Amigo, irmão. E no ano de urneam, tua frente, tô-se tão poraz. Relinfo, terá-guais, pues. Caixa ao vento! O baraluderno do burro rapo. Com bacias co-veróns ao relento. Penta da pampa, a pilha coranqueira, a canta inteira como lenta Virando os lacios da canta, a venta e a ruscanta Trenxando a laga gritos de liberdade Trenxando a laga gritos de liberdade Tu sabe que desse negócio aqui, uma das maiores, uma das situações, uma das saia justa mesmo Os caras já me botaram em cada saia justa, das primeiras vezes que eu fiz Foi meio constrangedor, mas a gente é carudo, como diz assim Claro Do palco, uma vez o Rosenildo, Rosenildo de Paula, aquele abraço, grande colega No final de uma bailanta na Lomba Grande, nós estávamos ali tomando uma gelada Na verdade isso é meio raro acontecer Era, porque agora, na verdade, é raro Então nós estávamos ali com o Herges, parceiro de tantas madrugadas De tantas e tantas várias cervejadas e coisa e tal E nós estávamos ali no final da Lomba e dali a pouco, lá pelas tantas, aquela facerice da gelada e coisa e tal O Rosenildo chegou, está limpo, agora canta e imita o Herges para o Herges Cara, e o Herges, ele é um cara que o Brodinho conhece bem, todos aqui Tem, enfim, contato e a vivência com esse irmão, que é um grande irmão Um grande artista que eu admiro antes de qualquer coisa E hoje eu posso dizer que é meu irmão, meu amigo Ele é um cara tão preparado e espirituoso Que ele começou a cantar Para a gente fazer o duo Está entendendo? Porque ele viu que eu fiquei meio assim, meio sem reação Imita o Herges para o Herges Eu fiquei assim E ele começou Quem mandou cobre em carreira Aí eu já me dei, né? Em acento em carpete E foi, né? Aí fizemos dupla, velho Aí está louco, gente É muito bom isso, é muito gostoso E tem uma questão que tem gente que às vezes se incomoda com isso Mas eu sempre faço questão de esclarecer uma coisa A gente imita quem a gente admira Claro Não tem como tu imitar alguém que tu não ouviu, ouviu, ouviu demais Por uma admiração Tanto esses cantores todos que eu acabo fazendo essa Porque é uma sátira, né? É uma diversão Isso porque, primeiro, porque os caras têm uma identidade incrível Única, né? Única Então, eles já são sujeitos a isso, né? E a gente acaba fazendo por ser muito fã Algumas pessoas já me perguntaram Bah, mas tu está, digamos Tu está tirando um sarro do cara? Algumas interpretam de outra forma De uma outra forma Não, pelo contrário Isso aqui é uma homenagem de alma Para o cara Porque eu Nossa E que não é fácil, né? Porque para tu chegar nisso aí Tem uma técnica, né? Se eu fizer isso aqui agora Parece que eu estou com uma batata na garganta Não vou chegar nem perto Não vou chegar nisso, né? Então, não vou chegar na garganta Não vou chegar nisso aí Até pra tu chegar nisso aí Tá? Só que eu fico nisso aí E eu vou chegar nisso aí E eu vou chegar nisso aí E eu vou chegar nisso aí Pra tu ficar nisso aí Legenda Adriana Zanotto